Bom dia, senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa. Queria saudar a galeria, os taxistas e os motoristas de Uber aqui presentes. Eu queria, senhor presidente, apenas esclarecer para as categorias que estão aqui na galeria, tanto os taxistas como os motoristas de Uber, para que vocês possam entender o que está acontecendo. Agora, eu sou o último orador inscrito. Então, nós vamos encerrar o pequeno expediente, vamos passar agora para a ordem do dia. O que vem a ser a ordem do dia são as votações. Para que possa ser votado qualquer projeto de lei ordinária, nós precisamos ter 22 parlamentares aqui presentes. E pelo que nós podemos ver aqui no painel, só temos 18 parlamentares presentes. Então, creio eu que, mais uma vez, não será votado o projeto de lei de minha autoria que vocês estão aqui para acompanhar essa votação. Quero, desde já, também, esclarecer que farei uma viagem com boa parte aqui de colegas deputados, uma reunião do Colégio de Deputados Estaduais do Brasil, uma viagem oficial, viajarei amanhã, e na quinta-feira não estarei aqui presente. Então, creio eu que só será votado esse projeto na próxima terça-feira, porque segunda-feira também, geralmente, não tem quórum regimental. Então, já fica aqui esse esclarecimento para vocês, que eu não acredito que seja votado o projeto hoje, e durante o resto dessa semana também, ele não será votado. E o que eu também peço aos colegas aqui é que nós, quando vamos atrás dos votos que corremos em nossa campanha, o que nossos eleitores esperam de nós parlamentares é que nós tenhamos posição. O parlamentar não pode ser covarde. O parlamentar tem que abraçar a causa e a ideologia que acredita. E eu estou aqui porque eu acredito em mais uma alternativa do transporte para a população e para o consumidor. Por isso, eu estou aqui defendendo a legalização do Uber. Aqueles que também defendem ou não defendem, que têm aqui que mostrar a cara e não se esconder e fugir para não votar e não dar quórum para a votação. Nossos eleitores esperam de nós posição. Então, quem é a favor, que vote a favor. Quem é contrário, que vote ao contrário. Cada um faz o seu juízo, tem o seu arbítrio de votar o que é melhor para o nosso Estado. O que nós não podemos é nos acovardar e não vir para a sessão na hora da votação de projetos. Muito obrigado e fiquem com Deus.